Então, comando o camacete Minha palma é o seu, vai! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria, vai! Comando o coração que eu tô ansiado Na sua vida me pergulou E a luz de um safado Eu já te dou a vida Vem, vem! E toma, toma, toma Minha palma é o seu, vai! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria, vai! Posição! Eu só tô ansiado Eu tô ansiado Na minha palma é o seu, vai! Eu vivo ao váyer Meio a luz de um safado E o sático da vida E o sábio vai brindar Amor! 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 Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go